Fala, galera! Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Dizascope Podcast toda segunda-feira, 10 da manhã. Você tem um compromisso aqui com a gente, com essa mesa de comunhão, de compartilhar, de testemunhar. E eu não sei você, mas eu tenho sido muito abençoado semana após semana. Este é o episódio número 99. Se prepara que vai chegar o 100, cara. Os 100 nós vamos fazer um negócio aqui até semana que vem, ok? Você está vendo, já faz tempo, procura lá o 100 para você ver o que aconteceu. E antes da gente começar o nosso papo, você já sabe quem é que está aqui, mas eu quero te falar, eu quero te fazer um convite para a Conferência Dizascope 2022. Gente, dois anos a gente estava sem reunir todo mundo e agora em 2022 a gente pode voltar a estar junto lá, misturar o braço um com o outro, assim, sabe? Suado lá, assim. Às 9 da manhã, às 9 da noite, 22 de outubro, nós vamos estar na Bíblica da Paz e eu quero te convidar para você estar lá com a gente, ok? Vou deixar o link aqui na descrição, está no último lote lá, então corre. Tem um lote lá para caravanas, então se você quer juntar com seus amigos, vem, tem um preço especial lá. Mas esteja com a gente para esse ano a gente, mais uma vez, celebrar o Senhor. Gente, é mais assim do que uma conferência, é um apontamento para o ano mesmo. Deus tem colocado uma palavra, uma temática muito forte no nosso coração. Inclusive eu vou fazer depois de uma live falando só da conferência, do tema, de preletores. Eu não quero que você fique esperando isso para se inscrever, porque você não vai lá porque fulano vai cantar ou fulano vai pregar. Mas vamos reunir lá em comunhão para buscar o Senhor juntos, vai ser incrível, ok? Eu espero vocês, link está na descrição aqui. Bora para o podcast de hoje. Minha amiga. E aí? Laura. Muito feliz de estar com vocês. Cara, que honra. Muito bom, obrigada. Laura Solgueres no Brasil, olha isso. É. Tour Brasil. Tour Brasil, na verdade foi bem tranquilo assim. É, você não encheu tudo aí. Não, eu vim para fazer um pouquinho de cada coisa, descansar um pouquinho, ir no médico, aquela coisa, né? Fazer aquele check-up, nada sério. Legal. Mas fazer um pouquinho de cada coisa. Isso é muito comum, a pessoa viva, ir no médico, em dentista. No Brasil. Lá não... É muito caro? Então, é muito caro nos Estados Unidos e o serviço não é tão legal, não é tão bom. O atendimento aqui é melhor, nosso sistema. Claro que os dentistas aqui são bem melhores. São melhores, os preços são mais acessíveis, é ótimo. Então eu venho para cá, aproveito um pouquinho de cada coisa, vejo família. Acabo também fazendo alguns compromissos, então nesse período eu estou fazendo um pouquinho de cada coisa. Que legal. Feliz de estar com vocês. Que bom, fiquei muito feliz. O Fábio Coelho estava com você lá, né? Isso. Aí ele mandou mensagem, a Laura está por aí, vamos chamar ela. Muito bom, que bom que deu certo. A gente quase conseguiu gravar lá nos Estados Unidos. Lá em Dallas, né? Aham. E aí na correria é bom. Mas melhor ainda. Já está aqui, melhor. Estamos em casa, né? Exato. Melhor. E você estava há quanto tempo sem vir? Eu vim no Carnaval. Ah, você vim no Carnaval. E antes disso, um ano atrás, eu fiquei uns dois anos sem vir na pandemia. Foi o período mais longo que eu fiquei, desde que eu me mudei para lá. Porque eu sempre fiz bate e volta, né? Eu nunca deixei de vir completamente. Sim. Eu vim uma vez a cada dois meses, antes da pandemia. E aí, realmente, depois fechou tudo. Seus familiares estão onde? Eu tenho família no interior de São Paulo, em São Paulo Capital. Alguns em Brasília. Mas, assim, de família imediata mesmo, né? Meus pais já são falecidos. Família imediata, eu tenho uma irmã que está no interior de São Paulo. Tá. Então, geralmente é para onde você... É, onde eu vou e visito. Mas também em São Paulo, onde muita coisa acontece. Muitos amigos, família na fé também. Família na fé, né? É, exatamente. E, Laura, eu queria que você começasse compartilhando com a gente um pouco desse que é o seu testemunho de vida, que eu sei que, de certa forma, gira em torno de um luto, né? Disso que você acabou de compartilhar. Isso tem uma ligação com os seus encontros com Jesus? Com certeza. Com certeza. Você veio de uma família, Bisa? Então, na verdade, a minha mãe, ela se converteu quando eu tinha uns quatro anos de idade. E ela e o meu pai não estavam mais casados. Acho que essa é uma parte que o pessoal, às vezes, não sabe da minha história. Eles sabem que os meus pais faleceram, mas eles já estavam separados desde que eu tinha dois anos de idade. Então, aí a minha mãe se converteu. Já é um outro luto, né? Já é um outro luto. Já é não ter a figura da paternidade. Quando eu falo a respeito de paternidade, identidade, muito dessa história, dessas marcas, ela tem a ver também com a ausência do pai por causa do divórcio, não só por causa do falecimento, né? Meu pai faleceu, eu tinha 13 anos de idade. E a minha mãe, quando eu tinha 16. Então, teve um intervalo de três anos que eu tive a minha mãe, mas não tive o meu pai. E também navegando, né? Ao longo da minha infância, adolescência, a relação com o meu pai, né? Porque ele já não estava tão presente. Então, essa lacuna, ela já estava lá. Quando a perda literal aconteceu, na verdade, foi eu assimilar como adolescente. A perda toda. Que eu perdi algo que eu não tive, mas agora também não tinha a oportunidade de recuperar também. Então, é uma morte que envolve o passado e o futuro, né? É uma coisa muito engraçada. E eu sou uma pessoa naturalmente melancólica, que processa... Bom, dá para ouvir nas canções e tal, mas eu acho que isso, na verdade, toda característica que você tem, ela pode ser tanto explorada como a fraqueza, né? O inimigo vai tentar explorar nossas características como fraqueza, mas ela também tem uma versão redimida, que é um super power. Na verdade, uma das coisas que eu aprendi na jornada aí, o senhor me mostrando, é que, às vezes, a própria dor gera em nós um super power, no sentido de ter... A gente está brincando aqui de um poder especial. Por exemplo, essa capacidade até de processar, ter esse aspecto mais melancólico, mais existencial, eu poderia completamente me colocar num lugar de um existencialismo que me paralisa, de uma melancolia, né? Que me deixa naquele lugar e, claro, que a gente... Vai, geralmente, vai para um ceticismo, né? Também. A pessoa se torna cínica. Sim. Não acredita mais em ninguém. Exato. Tem aquela parte mais racional, né? De tentar lidar com a dor de forma racional e você meio que shut down, como você se desliga emocionalmente. Com certeza, a tentação dessas coisas, nós navegamos, né? Mas eu percebi que, realmente, vem de Deus, né? O nosso design original vem sempre de Deus, o que Ele nos deu. Então, eu percebi que eu tinha essa habilidade de valorizar a memória, de ser saudosa, nostálgica, mas que isso também me dava uma habilidade de carregar a narrativa da minha vida, dando valor e sendo grata. E, por mais que não fosse uma história típica, eu virar e falar, é a minha história. Então, eu não trocaria a minha história. Lógico que isso só com Jesus, né? Sim, lógico. Mas de olhar para trás e ter vivido o luto, a ausência do meu pai, depois a perda mesmo, né? Literal dele, da minha mãe. Olhar para trás e falar, eu sou grata pela narrativa, que eu vivo com Jesus. E aí, você vai fundo e é como se você tirasse todos os nutrientes daquilo ali, né? É. Que você mastigasse, porque é o melancólico que vai conseguir mastigar. Porque, por exemplo, no meu caso, eu sou o inverso teu, né? Que é o fleumático, né? Ok. Então, eu já tenho um super power e uma fraqueza. Qual que é a fraqueza? Eu não quero lidar com essas paradas. Então, eu não vou ficar pensando, entendeu? É tipo, me dá um meme aí. Para eu lidar com a minha dor? Um stand-up para eu assistir. Muito bom. Então, assim, eu sinto muito menos as coisas. Muito menos, entendeu? Tanto a alegria quanto a tristeza. Tanto que eu tinha uma fome aqui que eu não chorava. Agora, eu estou começando a chorar mais. O pessoal começa a tirar o celular do bolso para te filmar chorando. Eu fui no Barreto, né? Leandro Barreto, na Poema. Estava tendo o Fire Refine, né? E aí, estava o Dan Duque. E o Dan Duque começou a orar pela galera caindo. E eu lá, assim, esperando. Cara, e nada. Não aconteceu nada comigo. Até que chegou uma hora que eu fui lá para trás e tinha um pessoal da equipe lá do Dizascope. Ele falou assim, gente, você fica aqui para a gente. A gente vai lá, recebeu a oração. Aí foram todos da equipe do Dizascope. Beleza. Aí voltou todos frustrados. Poxa, cara, você congelou a gente. Ninguém ganhou. Todo mundo ficou rígido. Passou o DNA. Isso aqui é uma fraqueza, numa medida. Agora, aí, quando você chega na liderança, é um superpower no sentido de, por sentir menos, eu consigo lidar com todas as coisas mesmo. Então, todo o pacificador, o que vai ter as conversas difíceis, o que vai dois brigando, eu vou lá no meio e tal. Você tem esse super... Então, é o que você falou, né? É redimir, entender Deus. Obrigado. Só que aí eu preciso do melancólico. E eu preciso ter para a gente andar junto. Sim, eu amo isso. Eu amo isso. Como o Senhor nos faz perfeitos para também dependermos, precisarmos uns dos outros e viver a nossa história, né? E é o que você falou. Eu não troco a minha história por nada. Eu não troco a minha personalidade por nada. Precisamos redimi-la, né? Só que ao mesmo tempo, eu preciso dos outros, né? Sim. Das outras características. Sim. Mas e aí? Como é que... Continuando a sua história. É, o testemunho. Então, aí depois desse período, né? Da perda do meu pai, da minha mãe. Até para o pessoal entender, eu não cresci. O lar não era um lar cristão em si, mas depois a conversão da minha mãe. Eu tinha quatro anos. Eu comecei a igreja com ela. Eu lembro de ter um encontro com o Senhor no contexto ali de escola das crianças mesmo, sabe? Escola Dominical para as Crianças. É. Eu acho que eu tinha uns seis, sete anos de idade. Mas eu lembro de ouvir a mensagem e querer a mensagem. E querer Jesus. É muito louco. A gente não pode subestimar as crianças. Eu com seis anos de idade, eu lembro, foi um domingo de manhã, lá na salinha da Nazareno Central, lá de Campinas. Que legal. Foi a primeira igreja que minha mãe frequentou. Eu também passei a adolescência toda frequentando lá. E aí, eu lembro de ouvir a mensagem e querer Jesus. Então, aquela relação, né? E a adoração também começou a entrar nesse meu trajeto, assim, de conhecer Jesus. Eu lembro. Aí, na fase de onze, doze anos de idade, nós fomos para a igreja da Valnice Milhomens, em Campinas. Eu amo muito a Valnice. Foi a semente mesmo de eu com mais capacidade de escolha e entender mais o que estava acontecendo. Lá, eu fui batizada nas águas e também no Espírito. Eu lembro de ter experiências com o Espírito Santo com doze anos, assim. E na adoração, inclusive, de ficar perdida na adoração. É engraçado, acho que ninguém me ensinou isso, né? Porque eu acho que existem, sim, elementos da adoração que você pode ensinar. Mas, encontros com o Senhor, eu acho que você olha... Eu olho para trás, assim, a adolescência, eu lembro de sentir a glória, a presença de Deus sobre mim na adoração. E você estava naquele momento ali que... E você já é aqui. É, em Sejac. E você já é aqui que estava, né? Num momento muito especial. Tinha uma atmosfera. É porque... Eu sei que é porque a Val tem uma história com a Sejac, né? A avó dela, que foi a primeira, se converteu lá. Então, realmente, eles contam histórias de que está uma nuvem de glória que invadindo. Muito louvor de Deus. E na Sejac de São Paulo, quando a Val iniciamos de ir para Brasília, né? Ela estava em São Paulo mesmo. Às vezes, nós fazíamos viagens para estar na sede. Eu me lembro do caso de Davi, ministrando lá. Uau! E eu contei para alguém esses dias, porque essa pessoa também tem histórico com a Casa de Davi, é um músico muito ungido. Eu vejo muitos frutos ainda dessa época. E eu estava falando, eu tinha uns 12 anos de idade, numa reunião dessas em São Paulo, com a Casa de Davi ministrando na Sejac. E eu senti pela primeira vez Deus me falar, eu estou te separando, eu estou te chamando para a adoração profética, com 12 anos de idade, naquele ambiente em que, assim, começava a adorar, santo, santo, e não tinha mais líder, não tinha hora para acabar. Então, eu acho que é engraçado a gente olhar. Eu ainda estou, né, fazendo meio que a timeline, assim, da minha vida, os despertamentos. É engraçado como existem moveres de Deus que vai despertando, né? Nós vamos despertando uns aos outros ao longo do tempo, né? Hoje eu estou lá, que a gente pode falar disso depois, mas hoje eu estou lá em Dallas, onde o Upper Room está, que tem um mover, uma graça de Deus que acontece lá também. Então, também caminhei com o pessoal do IHOP. Então, tipo, é engraçado, é muito legal ver, assim, como as diferentes... Esse patchwork, né? É, essa colcha de retalhos, assim, e como isso ativa o nosso destino, né? Eu acredito muito na vida feijão com arroz, com Jesus, porque é o dia a dia, mas eu também acredito nesses banquetes, nesses encontros, nessas mesas coletivas que ativam o nosso destino, e eu sou grata. Então, esse despertamento para adoração já estava lá. Tá. Antes mesmo de eu perder meu pai, eu perdi meu pai, aí foi aquele momento de entender com o Senhor, aquele baque que está acontecendo. Ele adoeceu? Ele teve um infarto fulminante do coração. Não foi uma coisa que nós... Não, ele tinha menos de 50 anos, acho que estava no mid-40s, assim, lá na 40 e tantos, assim, e não, não tinha nenhuma perspectiva. É diferente. Sinceramente, eu acho tão cruel também, quando a gente está lidando com doença na família, eu não sei o que é pior. Assim, o lado positivo é quando você se prepara, né? Só que também nós somos pessoas da fé, que nós vamos crer até o fim, porque essa é a nossa função, crer até o fim, crer no que ele disse, nunca, até o fim. Então, também tem essa batalha de fé, que não é algo que eu vivi, né? Eu já vivi outras batalhas de fé, que eu senti que eu perdi também, e isso faz parte, o mistério, né? Os mistérios das coisas que não se concretizaram como nós achávamos, mas isso é também papo para outra coisa. Mas também já vivi isso. Mas o âmbito da morte de ambos os meus pais. Meu pai teve um infarto fulminante, então também foi repentino. E a minha mãe, ela teve uma ruptura do intestino. Ela teve uma hemorragia interna por causa de uma obstrução no intestino. A parede do intestino dela se colou e ela teve uma hemorragia interna por causa disso. Não sabemos exatamente o porquê disso. Ela tinha feito cirurgia bariátrica, mas anos antes. Mas parece que tem um período crítico ali, que a química do seu sistema gastrointestinal, ele está bem sensível. Então, a gente imagina que tem a ver com isso. Só que, na verdade, é engraçado. Também foi rápido. Foi papum, não sabíamos de nada. Só que essa é a narrativa natural. Engraçado, pensando, porque quando eu olho também, que é isso que é o privilégio de andar com Deus, nós conseguimos entender e começamos a pegar uma narrativa que é superior. Não é a narrativa só analítica, humana, natural, nem só emocional, também nem só racional, que eu acho que a gente pode abordar por vários ângulos. Mas entender a perspectiva divina, por exemplo, cinco dias antes da minha mãe falecer, eu estava numa igreja um tempo muito bom, como adolescente, com uma liderança legal, sendo discipulada. Foi uma fase muito boa. Graças a Deus, acho que o Senhor sabia muito o que eu precisava. Que é a igreja que eu fiquei mais tempo na minha vida. Dez anos, que é o verbo da vida, que tem a rema, tudo mais. É a minha escola, em questão da vertente bíblica. Nós estávamos ali em Campinas, de onde eu sou, naquele período com 16 anos, e o Senhor estava fazendo muitas coisas, me colocou em comunidade. Naquela fase, o Senhor começou a falar muito comigo sobre destino. Minha mãe falou assim, em 2017. 2016 foi um dos melhores anos da minha vida em relação à identidade e destino. Porque a ausência do meu pai, a minha mãe era psiquiatra. Inclusive, é por isso que nós somos de Campinas. Ela foi para lá fazer a Unicamp. Ela era extremamente inteligente, estudada, culta. A parte musical também veio dela. Ela cantava, tocava, muito habilidosa, com várias coisas. Mas nessa fase de vida, na adolescência, você vai se tornando mais adulta, 16 anos de idade, o senso crítico aumenta. E aquelas coisas. Eu comecei a sentir mais o baque daquela lacuna. Porque enquanto você não para para pensar ou analisar ou sentir, você vive como se aquilo fosse o normal. É tudo que você conhece. Não ter uma família estruturada. Ter um pai ausente, ter uma mãe que trabalha muito, que faz plantões de fim de semana. O fim de semana que era o tempo... Ela estava fora dando plantão de 48 horas, provendo para a família, sozinha e tudo mais. Exato. E aí eu fui percebendo em mim... Tipo assim, eu me sinto um pouco aquém. Tem uma falta aqui. Eu me sinto aquém da humanidade. Sabe quando você... Tem um autor meu que eu amo muito e ele compartilha um pouco da história dele. Ele se chama Donald Miller. Ele escreveu um livro muito bom que se chama Blue Like Jazz. Ficou bem conhecido, virou filme e tal, lá nos Estados Unidos. E ele fala da história dele e tal. E uma das coisas que ele fala era isso. Era aquele sentimento de... Você nunca verbalizou, mas você tem inconscientemente uma sensação de que você não é bem-vindo à existência. Como se você estivesse aquém. E como, para mim, eu estava numa família que não tinha pai... E eu sei que, obviamente, tantas famílias passam por isso. Mas no contexto ali da escola, dos coleguinhas, dos amigos, inconscientemente, ao longo da vida até... Eu acho que se você está diante de um grupo onde a maioria não tem pai, é uma coisa, né? Aí quando você é meio que quase que a única ali, né? Aquele modelo de família. Ainda mais que era... É contexto de igreja também. Aí tem mais famílias, graças a Deus, né? Então, eu inconscientemente, sem perceber, eu tinha aquela coisa de não me sentir participante do que a maioria dos outros seres humanos participam. E é forte isso. É forte. E como minha mãe também trabalhava com saúde mental, e ela tinha vivido um divórcio, que tinha tido vários efeitos, impactos ruins para ela, eu não sei... Ela nunca chegou a casar de novo? Ela nunca chegou a casar de novo. E acho que ela nunca se recuperou completamente, emocionalmente, do baque, assim, sabe? Porque todos nós vivemos coisas duras, né? E todos nós temos o potencial de carregar, se a gente não resolver essas coisas, nós carregamos ela até o final. Talvez ou resíduos. É muito importante a gente dar assistência, prestar assistência a nós mesmos, na nossa alma, nas nossas emoções. Porque o ser humano é um ser humano muito complexo. nem tudo é consciente. Existem uma série de memórias emocionais que regem o comportamento. Então, aquele registro de traição no casamento, aquele registro, sabe? Da briga, da coisa. Na verdade, é tudo que eu conheço no meu lar. Então, tudo isso... Estou falando, assim, da minha história, se eu fosse contar em detalhes, tudo isso foi muito material para eu trabalhar com o Senhor. Eu sou um grande milagre, Douglas. Eu sou um grande milagre. Acho que as pessoas veem os testemunhos de paternidade, identidade, as canções e tudo mais, que veem, mas acho que elas não fazem ideia quão profundamente... Onde foi talhado aquilo ali, né? É, talhado em mim, assim, esculpido em mim. E vem da nossa história, vem de quem nós somos, vem de dentro para fora, vem com a nossa dor. E aí vem de novo o super power, né? Da melancolia, mas também, como você falou, de espremer o suco até o fim, daquilo que até as nossas dores têm para nos dar. Então, eu vivi isso muito fortemente. A minha mãe, como eu estava dizendo, como alguém trabalhava em saúde mental, mas que ela mesmo não estava tão bem, eu convivia com um elefante branco um pouco assim em casa, que era assim... Eu sou a pessoa que dou as respostas para a saúde emocional, minha mãe, né? Mas, ao mesmo tempo, tenho as minhas questões e não sei até onde eu posso me desfazer da imagem de alguém que dá respostas para receber respostas. E aí eu vi... Eu quase nunca falei sobre isso, porque eu honro muito a minha mãe. E eu não quero que soe como uma desonra. Mas nós também precisamos, né? Na nossa fase adulta, ver também os nossos pais como irmãos. Humanos. Como humanos. Secadores. Como pessoas, como indivíduos, que, lógico, né? Temos uma conexão, uma dependência por uma boa fase da nossa vida, até a nossa formação, né? Tem um link ali, uma conexão de honra, mas é também um ser humano. E também é um irmão, no sentido de todos nós sermos filhos de Deus. E se eu perdoo fulano, ciclano, eu perdoo os meus pais, mesmo eles tendo uma responsabilidade mais alta sobre a minha vida. Na verdade, exatamente por isso, né? Poder tirar eles daquele lugar de expectativa máxima e colocar Jesus nesse lugar. Inclusive, eu já tive uma experiência com Deus muito forte que me curou em relação às cobranças internas que eu tinha em relação aos meus pais, daquilo que eles não fizeram por mim. Porque eu sempre tive esse sentimento de conta não paga, sabe? De serem devedores. Quanto mais eu lidava com as minhas próprias questões emocionais de querer firmar minha identidade, de querer ter uma base de amor, tudo mais. Porque a formação da criança, aquelas memórias bases, né? Quando você estuda psicologia e tudo mais. Eu não estudei oficialmente, mas eu gosto, por curiosidade, da minha filha de psiquiatra. Então, eu sempre fui curiosa dessas coisas. Tinha várias conversas intelectuais com a minha mãe. Mãe, o que faz uma pessoa? X ou Y, sabe? Perguntar comportamentos. E aí eu sei, existem algumas memórias bases que você forma ali que tornam você um ser humano ou esperançoso ou pessimista. Na verdade, já li bastante sobre isso. Um cara muito conhecido, muito respeitado nos Estados Unidos do século passado. Já faleceu, mas ele tem um livro muito bom que chama A Trilha Menos Percorrida. Muito bom. É? Ele é psiquiatra, cristão. Já vou atrás. Nossa, Douglas, recomendo demais. A Trilha Menos Percorrida. É. Tem em português. Tem em português. Legal. Porque da The Road Less Traveled, que fala a respeito de vários aspectos do amor, da identidade, da disciplina, da formação do ser humano no contexto do lar. E uma das coisas que ele fala é isso. Uma pessoa que tem um lar razoavelmente amoroso, de alguma forma, pelo menos razoavelmente saudável, porque nós sabemos que nenhum lar é perfeito. mas se tem algum nível de tipo de compreensão, de incentivo, de amor, de verdade, de transparência. Esses elementos tornam aquele ser humano pela repetição da experiência. Mesmo quando coisas ruins acontecem, você tem um contexto, pessoas com quem processar. Coisas positivas ainda vêm, mesmo em situações ruins, que é esse reforço de um ambiente bom. essa pessoa vai naturalmente crescer, acreditando em coisas boas, acreditando que ela pertence ao mundo, acreditando que coisas boas vão vir. A pessoa pode não ser cristã. Entende o que eu estou falando? Não tem a ver com a fé cristã. É basicamente a crença pela repetição da experiência. Eu tive experiências boas, eu fui consolado na minha dor, eu fui ainda na imperfeição de uma família que ouve, que sabe, que ampara. Então, essa pessoa vai crescer com uma confiança muito maior. Seria mais ou menos assim, é como... Você assiste um filme, aí você chega, Laura, assiste um filme. É muito top, é muito bom, é maravilhoso, você tem que assistir. Aí é muito louco, porque você senta e fica assim, deixa eu achar as evidências para ver que é muito bom, maravilhoso e top. Então, você está procurando. Aí passa um negócio ruim, você ignora. Aí o negócio bom, você fala, ah, é por isso que é top. E você meio que termina falando, nossa, é muito bom, é muito top. E o contrário é verdadeiro, né? Você assiste um filme que é horrível. É muito ruim, mas é muito ruim. Pensa, aí você senta lá pensando, deixa eu ver por que é ruim. E você fica achando as coisas ruins, E tem os dois lá. Você já vem com uma lente. Então, eu percebo isso, a pessoa entra num ambiente e fica assim, nossa, vamos ver aqui, isso aqui vai me trair, que vai me trazer dor. E ela acha, né? Ou a pessoa entra falando, isso aqui vai ser maravilhoso, isso aqui vai ser bom. E ela acha também, né? Ela espera o melhor. tem a ver com essas bases que foram, foi interessante. Ela espera o melhor, ela também inconscientemente sabe identificar a pessoa saudável, sabia? Quanto mais saudável eu fiquei, mas naturalmente eu me conectei com outras pessoas que são saudáveis. Porque inconscientemente nós temos padrões, nós nos sentimos inseguros. E a gente quer achar quem é parecido com a gente. Exatamente. Inconscientemente tem toda uma série de coisas que gera conexão. Então, tem a ver com isso também, sabe? A experiência que você cria para si, né? A gente acredita porque tem a experiência ou a gente tem a experiência porque a gente acredita? Quem veio antes? É um mix dos dois. Na verdade, ele tem uma tendência a falar assim, até a sua fase consciente, adulta, o que você experiencia dita sua fé, sua crença na vida. Mas depois que você tem ciência para se apropriar da realidade, ser ativo, causando a... Exato, ser ativo, aí não. Aí aquilo que você acredita pode gerar experiências. e aí isso conectando, né? De volta à história dos meus pais, eu realmente percebi assim na minha mãe todas essas coisas. Então, já estávamos numa fase difícil. Eu acho que ela estava já na fase de depressão. Aí, como eu falei, eu não falo muito porque eu honro muito, eu honro muito tudo que ela fez por mim, dentro da limitação dela, dentro daquilo que ela viveu, da própria realidade familiar que ela teve, que até hoje ainda ouço histórias, né? Da minha avó. A gente precisa entender os nossos pais como seres humanos. Nós precisamos. Como pessoas que foram crianças. Exato, que também viveram as suas coisas. Então, aí, mas ela estava numa fase ruim, ela estava já em fase com bastante depressão. Então, é meio louco, assim, porque ela faleceu dessa questão gastrointestinal, mas aquela fase da vida dela não estava boa. Tipo, ela tinha alguns episódios durante a noite que eu ouvia ela gritar para Deus e aí eu corria para o quarto dela, acalmava ela. Uma menina de 16 anos, tipo assim, eu estava... Já uns ataques de ansiedade. Eu estava meio mãe, é, exato, eu estava meio mãe da minha mãe e existiam muitos pesos ali, existia uma inversão de papéis também, porque eu era a melhor amiga da minha mãe, só que é um ser humano complexo, vivendo coisas complexas, que está tentando dividir o fardo com uma pessoa que não é adulta, que é sua filha, e aí eu assumo como eu sou uma pessoa... Sabe no teste do DISC? Já ouviu falar do DISC? Eu sou um ser, que é o compliant, que é a pessoa que... Eu tenho prazer na obediência. Ok. Me manda fazer o que eu quero. Eu te passo tudo, eu amo essas coisas, assim. Eu tenho um lado fleumático, na verdade, meio engraçado, bem analítico também. E aí essa pessoa C é aquela que, pra quem não conhece, mas é aquela pessoa que tem prazer na obediência. Ela gosta de fazer as coisas com precisão. Então eu sempre fui muito obediente. Minha mãe me tratava como tal, eu assumia o papel. Entendi. Então eu assumi esses papéis aí. Estava bem pesado na fase que ela faleceu. Eu estava ali sendo a única pessoa, tanto que... Vou contar aí o episódio que eu soube do falecimento dela. Eu fui dormir na casa da minha líder. Como eu falei, graças a Deus, eu tinha uma boa igreja, boa liderança ali, o pessoal dos jovens. Eu fui dormir na casa dessa minha líder, dos jovens, numa quarta-feira. Então minha mãe me deixou lá. Eu vi a minha mãe pela última vez na quarta-tarde. Dormi lá de quarta pra quinta. Na quinta-feira nós tínhamos culto da igreja. E eu fui de lá, da casa da minha amiga, direto pra igreja. E a minha mãe deveria estar nesse culto. Eu cheguei lá, fui passar som, toquei, toquei teclado e cantei nesse culto. Cantei Amigos de Deus, do Ademar de Campos. Eu conto esse texto muito porque hoje a família do Ademar são grandes amigos meus. E estava lá presente no dia do falecimento da minha mãe. Quando acabou o culto, bom, minha mãe não chegou pro culto, as pessoas perguntaram dela, porque ela era líder da interseção, então o pessoal chegou. Sua mãe, eu falei, olha, eu não vim de casa, não sei onde ela está. Quando terminou o culto, eu falei, não, agora eu preciso descobrir, eu preciso que minha mãe venha me buscar. Eu comecei a ligar pro celular dela e nada, 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 não atendi. A igreja foi meio que esvaziando, o pessoal meio de olho em mim, eu ligando, não ligando nada. Aí eu liguei pra minha irmã, essa irmã Esther que eu tenho, mais velha, ela estava, eu falei, ela está em casa, vou ligar pra ela. Liguei, falei, a mamãe não está atendendo o celular, ela está aí, ela precisa vir me buscar, ela não veio no culto. Ela, eu acho que ela está dormindo no quarto, já te fala. Eu falei, tá, só fala pra ela atender o celular. A gente tinha um plano de família lá que era melhor se minha mãe me atendesse. Lembro disso até hoje. Aí eu, não, beleza, tá. E aí eu fiquei esperando, só que daí minha irmã, depois de alguns minutos, liga de volta, ela está com a voz exasperada, ela pede pra falar com a minha líder. Aí eu já não sei o que está acontecendo. Aí a minha líder, o nome dela é Meli, a Meli chega pra mim e ela fala, Laurinha, a sua mãe foi levada pro hospital e a gente vai, vamos todo mundo junto pra lá. Aí juntou, o pastor estava lá ainda, o pessoal que fecha igreja, aquele grupinho, alguns diáconos, foi bom, porque todo mundo se juntou e orou juntos, pela minha mãe, e a gente foi meio que numa procissão de carros assim, pro hospital que tinha mais próximo ali. A gente não sabia, ninguém sabia ainda, porque a gente descobriu lá no hospital. Parte de mim, eu pensei assim, nossa, agora minha mãe vai ter ajuda. Tipo assim, o pessoal da igreja agora está sabendo de alguma coisa. Eu não sabia o que seria, não achei que minha mãe tivesse feito algo contra si, porque eu não creio que ela faria isso, mas parte de mim, como uma adolescente de 16 anos, que estava meio carregando sozinha os fardos da minha mãe, eu pensei assim, vai, tipo assim, o pessoal vai ficar sabendo que ela não está tão bem, ainda que seja uma questão física e não emocional, ainda que ela não abra o jogo, ela vai ser cuidada. Ser cuidada, já era. Já era bom, dividir os fardos. Então eu lembro de ficar aliviada. E aí fomos pro hospital, aí quando chegamos lá, aí realmente entramos na salinha, aí eu e a minha irmã e o meu cunhado, na época era namorado da minha irmã, hoje é marido, e aí a moça vem, ela vem, fala, ela pede desculpa e fala, infelizmente veio a óbito, que é a frase. Na verdade, depois a gente foi descobrir que ela já estava, ela já tinha falecido, mas eu não sei como, quando o resgate foi, minha irmã chegou no quarto e ela viu a minha mãe tipo assim, na cama e a hemorragia, ela vazou, né? Então foi uma cena meio forte, sanguenta, assim, que eu não tive, graças a Deus, mas minha irmã, né, teve isso. Quando ela foi no quarto, depois da minha ligação, ela foi pro quarto, ela achou que minha mãe tava dormindo. Existe um tipo de ronquinho, assim, que quando a pessoa, ela já faleceu, às vezes, o restante, o ar tá saindo e parece que a pessoa tá roncando e tá dormindo. Então minha irmã achou que minha mãe tava dormindo. E aí foi nessa situação que ela chamou, o pessoal foi atender, enfim. E aí, eles acharam pulso ou sei lá, não quiseram presumir que não tinha pulso e não salvar, acabaram levando. Mas quando chegou lá, constatou que realmente ela já tinha falecido. E eu lembro nessa situação, assim, senti a presença de Deus muito forte. Na verdade, eu comecei contando. Muito forte, no estacionamento do hospital. Eu tinha falado, né, que cinco dias antes da minha mãe falecer, eu tive uma experiência muito, muito forte com Deus. Eu tava num culto de evangelismo, era um culto de oração que a gente fazia antes de evangelizar. Então nem era nada assim, assim, né, tipo, era um culto de oração. Não tinha uma ministração? Não. Cada um era assim, cada um caminha e ora e aí eu lembro de estar ali e aí veio uma das líderes e ela começou a impor as mãos sobre mim, mas era a presença do próprio Senhor, assim. E ela começou a liberar muitas coisas sobre o meu destino. Sobre o Senhor ser o meu pai, de que ele estaria comigo, que ele me levaria nos lugares que ele gostaria de me levar, um chamamento pras nações. Foi uma coisa assim, tão... Falou sobre minha família, minha futura família. Então, assim, foi uma coisa tão extraordinária, não só das palavras, mas foi um encontro, a presença de Deus, assim, foi tão tangível, sem brincadeira. E eu sou uma pessoa mais analítica, tá? Então eu não sou uma pessoa de fazer sensacionalismo com experiências com Deus. Eu realmente não sou. Mas eu me lembro de sentir fisicamente a unção no meu corpo até meados de junho, isso foi em janeiro. Eu senti uma unção física no meu corpo. Sabe quando você percebe, assim, mas era contínuo até junho. É mesmo. Então o Senhor, ele me batizou com a presença dele cinco dias antes do falecimento da minha mãe, de uma forma que quando tudo aconteceu, eu sabia que Deus estava comigo. Foi uma coisa assim, uma presença de Deus no hospital. E aí eu comecei a assimilar, né? Eu falei, cara, eu sou a menina que o pai morreu, aí a mãe... Eu comecei a assimilar, eu me senti de alguma forma até escolhida por Deus para uma história peculiar. É mesmo. Você foi que eu acho assim... Eu acho que fez parte da minha aceitação também. Eu acho que muitas pessoas elas não vivem o luto saudável porque elas não entregam, elas não se conformam, elas não aceitam a perda. E é lógico que é muito difícil aceitar a perda, mas aceitar a narrativa da sua vida é muito importante para até significar aquela narrativa, senão você nunca atribui nenhuma significância aquela dor, né? E ela fica para sempre sendo uma injustiça ao invés de ser uma semente de algo que pode ser gerado na sua vida e história. Então, eu me lembro de processar isso e aceitar. Eu aceitei a morte dos meus pais. Eu aceitei, eu recebi como... E assim, eu não acho que... Eu acho que Deus... Ele é bom, eu acho que Deus nunca deseja a morte, eu acho que Ele usa todas as coisas para a glória dEle. Existe uma complexidade teológica, às vezes, nessas questões das nossas perdas, mas eu prefiro não deixar isso se colocar entre eu e o Senhor, porque Ele é o que sara tudo. Então, eu tenho que correr para Ele, não dEle. E essa foi a grande virada da história do luto, de correr mais para Deus, mais para Jesus e deixar o Senhor ressignificar a minha identidade, porque agora eu não era Laura, filha da Marisilda e do Leopoldo, não era Laura. Eu era quem eu era, a partir dali era eu e o Senhor, e Ele poderia reescrever a história e fazer algo que eu não imaginava, além daquilo que a minha configuração local ali, da casa, da minha casa estava gerando em mim, porque se eu fosse realmente ser um produto da minha criação, da minha casa, eu não seria minimamente saudável para caminhar em um terço das coisas que eu caminho hoje. Eu sou realmente um produto, um resultado, produto no bom sentido, um resultado da graça e o amor de Deus. Eu não estaria aqui. Tem um vídeo que eu fiz, tem um amigo, até que foi o podcast da semana anterior, que é o Johnny, ele é um médico e ele fala muito de saúde mental, a gente faz um vídeo chamado Divinamente. aí um deles foi sobre ferida. E ele falou um negócio tão lindo, ele falou assim, como médico, ele falou, o que é uma ferida? É quando duas partes do seu tecido se separam. E o que é curar uma ferida? Você tem que colocá-la de volta, suturar e aguardar que aquilo é curado, regenerado. E aí ele falando dessa ferida do pecado, que faz essa separação e abre. Então, sempre relacionado a uma separação, tanto uma separação entre pessoas, mas principalmente uma separação com Deus, as feridas nossas são abertas. E aí ele falando disso, que a grande cura de Deus é realmente o homem sendo de novo costurado com Deus e as feridas sendo saradas uma a uma. E aí ele falando como médico, tem um segredo sobre ferida, você não pode costurar uma parte que esteja ferida e uma parte que esteja boa. Não pode, não cola, só dá para costurar duas partes feridas. E aí ele começava a falar, o homem ferido e agora precisa ser costurado com Deus, só com Deus que não tem ferido. E aí ele vem, entendeu? Para ser ferido, sabe? Uau! Para ser completamente ferido, para poder falar, olhar para nós e falar, eu sei o que está passando, eu também, entendeu? Não só tive a morte de alguém, eu não vou morrer, né? Sim. Então, eu acho que a cura passa sempre nesse lugar, né? De entender, nós temos um Deus que também se feriu. Que se assemelha conosco nas nossas velas. Ele veio, para dizer, olhar nosso olho e falar, eu também. Ele poder chegar em Lázaro e chorar, porque ele sabia que estava se passando. Uau, incrível isso. Realmente, eu aprendi muito a respeito de Jesus na dor. Eu aprendi muito a respeito da natureza dele. Às vezes, a gente acha que ele está no poder e na... E eu acredito no poder, mas às vezes a gente projeta um Deus que está no bom, que está no perfeito, que está no bem apresentado. Mas, se ele não é o Deus que nos encontra no lugar mais deplorável, então, ele não é o Deus de Jesus, ele não é o Deus do Evangelho que nós cremos, que é o Evangelho que nos encontra ali. A cruz destrói da nossa teologia, das falsas teologias. Porque, muitas vezes, a gente está passando uma situação que você fala assim, Deus me abandonou. Então, ele abandonou Jesus. Porque foi bem pior do que você está passando. É ofensivo para nós. É ofensivo. Por isso que a dor, ela tem esse papel tão importante. Ou nós vamos estar ofendidos com Deus pela dor que nós vivemos. Se eu sou um filho, por que eu tenho que passar por isso? Que é a tentação que Jesus mesmo viveu no deserto ali. A primeira delas foi essa, né? O inimigo foi, se você é filho de Deus, fala para ele. Filho de Deus com fome. É. E essa é a coisa número um que nós somos tentados, né? Inconscientemente, às vezes, nós não percebemos, mas nós estamos carregando uma ofensa contra Deus e falando, se Deus estivesse comigo, eu não estaria passando por isso. Se Deus fosse bom, isso aqui não aconteceria comigo. Mas se Jesus, que era Jesus, o filho de Deus perfeito, ele suportou a dor, mas ele foi encontrado e aprovado naquele lugar, conhecendo o Pai sem nenhuma distorção de identidade, né? O segundo Adão, que deu um show no primeiro Adão, né? Que não duvidou da natureza de Deus. A palavra diz, inclusive, depois desse jejum aí, que ele suporta, né? A tentação em relação, se você é filho, no final daqueles 40 dias, os anjos vêm e o servem. Ou seja, ele é filho, ele é servido pelos anjos, mas existem momentos, períodos da nossa vida, que nós vamos perseverar na dor. E aí o Senhor vai nos honrar no final. E é muito doido, uma vez eu ouvi o Paulo Borges falando, né? Ele fez a seguinte pergunta, né? Quem levou Deus para o deserto? Aí está lá, o Espírito Santo levou. E toda vez que a gente está em um deserto, nos vem essa ideia de tipo assim, o diabo está furioso aqui, cara. Quem levou Deus para o deserto? Espírito Santo. Aí toda vez que a gente está no topo da montanha, a gente fala, olha, oportunidade de Deus. Deus abriu uma porta e quem levou Deus para o topo da montanha? Jesus para o topo da montanha? É, não foi Deus. Foi Satanás, né? Logicamente, eu não estou dizendo que todos os topos da montanha eram Satanás que você levou, mas acaba com muito a nossa teologia quando você começa a ver os movimentos em Cristo. Agora, houve para você uma luta em relação à orfandade e como mentalidade. você teve que fazer violência o tempo inteiro. E onde você identificou essas mentalidades de orfandade e como foi isso? Sim, muito legal. Quando eu tinha uns 19 anos, 18 para 19 anos, eu me lembro, eu já estava aí caminhando com essa igreja há bastante tempo, tendo experiências com Deus, mas é sempre muito gradual. Nessa fase de 18, 19 anos, eu estava morrendo em Juiz de Fora, fazendo universidade lá. Eu passei na Federal de Juiz de Fora para Letras. Letras. E aí, é minha área. E eu me lembro, na minha igreja lá, veio visitar um pregador da Nova Zelândia. Ele era pouca coisa mais velho que eu. Tinha 19, ele tinha uns 26, assim. Era um jovem pregador, mas ele tinha vindo ao Brasil com o Randy Clark, o pessoal do Global Awakening, que é um pessoal que eu também tive muitas experiências em encontros com Deus na minha adolescência através do ministério deles. E ele foi e estava pregando na minha igreja. E ele começou a pregar a respeito da paternidade de Deus. E eu nunca tinha ouvido ser pregado daquela forma, assim. Gringão lá, daquele jeito. Nós amamos um gringo, não é verdade? E o bom é que o gringo, ele traz uma outra, né, uma outra vertente, uma outra experiência que ele teve. E ele estava vindo desse lugar, da sua própria experiência, do encontro com o amor de Deus, e a questão do espírito órfão e o espírito de filiação. E aí ele fez aquela pregação muito bem explicada. Eu sempre fui muito mais, como eu disse, também analítica, e as pregações que não são tão didáticas, para mim, meu estilo nunca foi esse. Então, às vezes, eu tinha dificuldade de encontrar, inclusive, esse estilo. E o legal, né, quando geralmente vem uma coisa mais didática, Deus usa, para mim, abrir o meu coração. Porque eu via uma pessoa que comunicava de uma maneira expositiva, e aquilo abriu o meu coração. E aí ele começou a falar um culto que ele estava pregando, falando a respeito, tem aquela lista, né, de quais são os sintomas do órfão e quais são os sintomas do filho, né. Ele começou a pregar a respeito disso. Eu lembro de algumas, assim? Com certeza, vou te dar. E começou a falar a respeito do encontro com o amor de Deus. Era bem naquela fase que How He Loves... He loves us all how... Estava indo por todo o canto, aquele vídeo explodiu... É do John Mark Macmillan, mas foi o Jesus Culture aqui. Que é o Kim Walker, exatamente, que ela gravou. e esse pregador, esse amigo, se tornou um amigo, hoje é um amigo, da Nova Zelândia. O nome dele é Hamish. Ele estava... Ele bebia muito dessa fonte, Betel, que na época eu não sabia. Eu tinha 19 anos de idade, isso foi... Na verdade, eu tinha uns 18 anos de idade, isso foi 15 anos atrás. Então, não conhecia nada. E aí, quando ele começou a apresentar essa palavra, eu comecei a... E aí ele começa a falar, porque o órfão, como ele opera dessa mentalidade de não ser amado, ele desenvolve sintomas e mecanismos de defesa para sobreviver em um ambiente não amoroso. Então, o órfão, ele tem dificuldade de demonstrar vulnerabilidade, ele se compara, tem comparação, tem um sentimento de inferioridade, tem um sentimento de amargura, ele tem dificuldade de liberar perdão. Então, tinha várias dessas características. E aí, ele foi pregando e ele foi falando, mas um filho, quando você entende e recebe sua identidade, que não é por esforço, que não é por merecimento, mas a paternidade de Deus, no amor dele, você não caminha mais nessas coisas. É uma obra que ele faz, é o amor dele em nós. E aí, ele falou assim, se você, no final, explicou tudo, depois no final, ele falou, se você identifica alguns desses sintomas, eu quero te chamar aqui na frente para você ter um encontro com o amor de Deus, que era a parada que estava rolando o How He Loves, que a Kim Walker na administração, ela fala, você vai ter um encontro com o amor de Deus e você nunca mais vai ser o mesmo. Que depois, por sinal, ela falou que ela não queria que tivesse impostado, porque ela se achou meio histérica demais. E olha como Deus faz, olha que loucura. Deus sempre usa, é engraçado, por isso que isso aqui é um parêntese, por isso que nós, da adoração, nós precisamos ser inteiros naquilo que a gente faz e não nos preocuparmos com a aparência do que a gente faz. Muito bom. Fecha a aparência. Isso aí trouxe todo um movimento de encontro com o amor de Deus a nível mundial. Sim. E eu fui alcançada. Ele chamou lá na frente para você ter um encontro com o amor de Deus, para você viver, deixa o amor de Deus lá, você e enfim, teve esse apelo para ir na frente. Quando eu pensei, eu falei assim, gente, eu tenho todos os sintomas. Gabaritei. Gabaritei nesse sintoma de orfandade aqui. Ah, é desesperador, assim, mas, ao mesmo tempo, tão, tão esclarecedor, assim, porque é horrível você viver no engano, né? É horrível você fingir que você se sente amado quando lá no fundo você está performando por amor, sabe? É terrível. eu vivi muito tempo na minha vida nisso, eu sinto que nós, como seres humanos, somos bem propensos a viver isso, grande parte das nossas vidas, né? Quem se sente completamente amável por quem você é, sem precisar compensar, sem precisar demonstrar uma competência? E o Mike Bickel fala que quando a gente compreender em totalidade o quão amado nós somos, seremos perfeitos. É. Cada um dos nossos pecados é uma resposta a uma desconfiança. Exatamente. 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 Se nós conhecêssemos o amor, nós não teríamos... Nós estamos todos nessa jornada. É, exato. Todos nós estamos. E tudo está ligado, né? Ao conjunto de crenças, como nós falamos, né? A experiência faz a crença, a crença faz... Mas em Jesus, a experiência é outra. Por isso que eu acredito em experiências com o amor de Deus. Eu acredito na palavra, em crer no que está escrito, mas acredito na palavra viva, que gera uma verdade experienciada dentro de nós, né? Nós não precisamos só de informação. A informação versus experiência é muito inferior. Lógico que a informação pode estimular e nos encaminhar para uma experiência, mas ela em si não tem o poder de transformação. Eu vejo ela muito como uma matéria-prima ali, né? Bruta ali. Está ali. Sim. De repente, Deus usa aquilo ali e faz realmente... E traz vida, uma palavra rema para nós. E aí, eu... Fui para a frente. Fui lá para a frente e fui com muita fé. E eu tinha vivido também numa experiência recente um tipo de resistência em um relacionamento com uma pessoa de autoridade. Eu estava me sentindo muito ferida. Eu já não tinha tido a figura paterna. E aí, eu tinha vivido... Na minha época, era o meu sogro. E a gente tinha... Cada um, assim... A gente tinha... Eu, na minha... Era muito jovem, muito nova. Na sua maturidade. Na minha imaturidade. E ele também lidando ali como sogro. Como quase sogro, na verdade, porque não era casada, mas assim... Pai do meu namorado na época. E eu lembro que a gente teve uns desentendimentos. Eu me senti mal. E estava uma amargura, sabe? Estava uma dor. E eu lembro de nesse dia ir à frente e quando eu estava lá... E era... Pensa num tipo de dor que você fala assim... Não, Deus pode lidar com tudo, mas isso aqui eu não abro mão. Sabe? Tipo assim... Não que eu estava dizendo para Deus, Deus não toca nisso. Mas era assim... Tipo assim... Não, eu estou muito magoada com isso. Sabe assim... Eu tenho razão. Eu tenho razão. E aí eu lembro da presença de Deus vir assim... muito, muito. Foi um encontro com o amor de Deus. Eu acho que eu nunca tinha me sentido amada daquela forma. Sentido amada. Sabe que não é aquela coisa condicional. Não é aquela coisa mais se você criticar. Eu senti assim o peso do amor de Deus. E uma das primeiras coisas que eu fiz foi liberar perdão. Foi as primeiras coisas que eu comecei a liberar e abençoar a vida dele com as minhas palavras. E muitas coisas. Muita cura. Muito choro. aquele choro guardado. O amor tem esse poder de nos desarmar, de nos lavar de dentro para fora, redimir, dignificar de novo o senso de eu, de valor. E aí eu lembro de ter essa experiência e foi uma experiência que me marcou muito. E ali, a partir dessa fase, eu tive muitos outros momentos de cura, mais passos do processo, porque também não é um só. Eu acredito no impacto disso, mas caminhando, eu lembro de ter tido outras experiências também. E também vivência, vivência na palavra, vivência com outros relacionamentos saudáveis que também... E você, quando os seus pais faleceram, você passa a viver com quem? Para morar com você? Então, a minha irmã, ela é seis anos mais velha que eu. Então, eu com 16, ela com 22, a gente falou assim, ao invés de irmos, né, para uma tia, um tio, que seria uma outra adaptação, uma outra família, um outro ritmo, a gente, nós ficamos entre nós. Legal. Uma cuidava da outra. O namorado dela, que hoje é marido, eles também já estavam meio querendo casar, então, ele depois também veio, a gente dividiu o apartamento um tempo, e de lá também eu passei na federal de juiz de fora, e aí eu segui meu rumo ali. Mas foi isso. Que legal. E isso é tão fundamental, eu percebo assim que a orfandade, eu gosto de usar o Mefibossete, o Mefibossete ele é um neto de Saúl, filho de Jonas, e ele é derrubado, quando chega lá o pessoal para atacar Saúl, ele é derrubado, Saúl e Jonatas morrem, o Davi assume, e ele é derrubado e quebra os dois pés. E é muito doido, porque quando Davi assume, ele quer honrar Jonatas, ele fala, tem ainda algum filho de Jonatas? E aí fala, tem o Mefibossete, e ele manda trazer. E aí eu acho incrível essa cena, porque alguém vai lá na casa do Mefibossete, o rei mandou te chamar. E eu fico imaginando o caminho de Mefibossete até o palácio, é tipo, morrer, vai me matar, vai me enforcar, vai me, se for o senhor dar um tiro na minha cabeça, vai me torturar, vai me prender para sempre. Por quê? Porque, e ele estava sendo chamado para ser honrado. E eu acho louco essa, porque quando ele chega adiante, tremendo de medo ele chega adiante do rei Davi, e aí ele fala uma frase, o que o senhor quer com esse cão morto? Só que nós estamos falando de um príncipe. Estamos falando do filho de um rei, mesmo que não era mais o rei, foi treinado no palácio para ser, seria o próximo rei de Israel. Nós estamos falando de um príncipe que se vê como um cachorro morto, se vê como um cão, que na época até era, não é como hoje, que a gente acha bonitinho os cãozinhos, era uma coisa mais amaldiçoada e não sei o que, suja, né? Então, eu fico assim chocado e eu acho que essa mensagem que você carrega e tantos outros carregam, eu também tento ministrar ela com frequência, ela é tão, tão importante porque nós temos um monte de príncipes e princesas, filhos do rei, literal, filhas do rei, que se vê como cãos mortos. E às vezes Deus quer liberar uma canção através dela, ela não escreve, porque quem sou eu para escrever uma canção? Deus quer escrever um livro através dele, mas quem sou eu para escrever um livro? Deus quer pregar através dele, montar empresa, salvar, um monte de coisa. Quem sou eu? Esse cão morto aqui, né? E é, para mim, uma das grandes armas satânicas. Sim. Desvaziar de valor filhos de Deus, carrega a imagem do Senhor. Completamente, tudo fluir disso. E aí, e foi desse lugar, assim, que você me inicia, para mim, a música mais conhecida é a Abba, né? foi a partir de tudo isso que nasce. Ah, bem teus braços, filho amado. Sim, foi dessa fase, um pouco dessa experiência de entender paternidade. Então, a partir daí, eu comecei a entrar nessa jornada de entender os sintomas de orfandade versus filho, filha, e também viver os meus processos, que também não é do dia para a noite, porque os nossos sistemas de valores, eles são profundos, eles são construídos de forma muito complexa, não são estruturas simples, elas são sofisticadas, elas estão conectadas a, como eu disse, repetição de, a gente estava falando que a pessoa que repetidamente tem experiências boas, ela espera o melhor do mundo, mas uma pessoa que ela tem repetidamente experiências ruins, ela espera o pior. então você, para ressignificar e para reconfigurar a sua mente, leva tempo, leva jornada, leva história, leva escolhas, leva você querer estar indo para um lugar e você se trazer de volta, renovando a sua mente na palavra, se entregar ao Senhor. Eu lembro que eu tinha falado mais cedo que eu tive uma experiência com os meus pais, por um bom tempo ainda, eu carreguei um resquício do tipo, poxa, meus pais poderiam ter feito, eu estou aqui ralando porque esse efeito é um efeito do que não foi feito, que é a responsabilidade deles. Que saber, às vezes, é pior. É, exato, você entende e agora você sabe e aí você quer culpar, não que a gente queira naturalmente culpar, mas é algo humano, a gente está inconscientemente sempre meio buscando culpados, né? Sim. E eu lembro de ter uma experiência com Deus que eu vi, estava num culto, o pregador estava falando sobre liderança de igreja, era uma conferência de líderes, não tinha nada a ver com paternidade, só que ele é pai de sete filhos e ele dava exemplos, americano, ele dava exemplos... Sete filhos, americano. É, americano. É o Michael Brudor, do Jesus Culture também. Ele estava no Brasil ensinando com o pessoal da liderança lá de Brasília, falando sobre igreja, que a liderança de igreja tem que ser como família, porque se o reino é um pai e um filho, a igreja tem que refletir muito mais o ambiente de família do que de empresa. Você, para chegar num pai, você não tem várias antissalas e várias pessoas, você tem que ter acesso. Falando sobre cultura de igreja, só que no contexto da pregação dele, ele falou dos sete filhos dele, de como os sete filhos são diferentes, o quanto ele e a esposa dele ajudavam os sete filhos a entenderem a si mesmos nas suas singularidades, o quanto ele ajudava um ao outro a entenderem a eles mesmos entre si. Sabe aquela coisa assim? E a pregação não tinha nada a ver com isso. No final, eles estavam fazendo um apelo, uma administração X. Só que tudo que eu estava, estou sendo bem sincera, tudo que eu estava pensando era, que legal, esses americanos que criam sete filhos. Família perfeita. Família perfeita, que está todo mundo ajudando todo mundo a se entender. E a ofensa, mais uma vez, daquilo que eu tinha sido privada, que é uma injustiça real. É uma injustiça real, só que a injustiça, Jesus é quem resolve a injustiça. Ele faz algo da injustiça, mas é uma injustiça, só que também não adiantava eu ficar moendo ela, mas é real. E assim, o sentimento veio. Mas eu lembro de não querer aquele sentimento, obviamente, mas de senti-lo. Talvez até vai dar o nome de inveja, porque essa tristeza do sucesso do outro lá, de certa maneira, comparado ao reiológico. Que pode ser quando você quer o que o outro tem. Isso, exato. Para mim, vinha também de forma de um lamento mesmo, de não ter tido. E bem sincera, ninguém quer falar das suas invejas, ninguém quer falar. Eu acabo dando a cara a tapa porque eu gosto de falar, porque eu acho importante. Eu gosto e não gosto, mas é importante. Todos nós. É verdade. O bom é que, olha, eu posso testemunhar e falar como que Jesus é tão gracioso conosco nisso. Porque a gente, às vezes, fala, nossa, eu estou sentindo ciúmes, eu sou muito indigno, mas não é verdade. Ele está ali com a gente na inveja, na dor, na comparação. Ele está bem ali. E eu me lembro de estar ali no ministry time, no período ali de administração, só que eu não conseguia pensar em outra coisa. Eles estavam falando sobre outros assuntos e eu ali comecei a chorar de tristeza e lamentar. Porque eu falei, pelo menos eu vou trazer isso para Jesus. Eu não vou ficar guardando em forma de ira, não. Eu vou chorar. Porque toda a ira, toda a amargura, ela é um próximo estágio de uma dor que você não lidou. Se você reduzir a ira, a inveja, essas emoções agressivas, se você reduzir elas ao ponto de partida delas, é sempre dor. Uma pessoa irritadiça, brava, grossa, violenta, sempre tem um início na dor. Então, uma coisa que eu falo com o Senhor, eu prefiro ficar na dor do que deixar ela evoluir para uma raiva. Do que deixar ela evoluir para, sabe, tipo assim, uma amargura, uma fala ácida. Então, eu falei, eu vou aqui entregar para Jesus. E foi engraçado porque uma amiga que estava perto de mim impôs as mãos nas minhas costas. Ela nem sabia do que eu estava vivendo ali com o Senhor. Mas eu me senti ali com um reforço. E eu comecei a falar para o Senhor. Enquanto isso, na conferência, olha que loucura, eles decidiram, eles fizeram assim, eles pediram para os líderes acima de 40 anos, talvez, acho que tinha uma faixa ali que quebrava, irem para a frente e pediu para eles se voltarem, para os líderes que estavam nos assentos, como eu, e orarem por essas pessoas. E, depois disso, fazer também o inverso de nós que estávamos ali, irmos até os líderes mais velhos e honrarmos a eles. Falar palavras e tudo mais. Nisso que estava acontecendo, eu senti o Senhor falando, faz isso com os seus pais. E aí, na minha imaginação, naquilo que eu estava entregando para o Senhor, eu vi os meus pais, lógico, já falecidos, mas engraçado, como mesmo quando os nossos pais não estão, a figura, a memória é muito real. A gente pode estar carregando coisas e a pessoa nem está lá. Mas eu lembro de imaginar meus pais e aí eu começo a honrá-los, porque a honra é isso, é você escolher a gratidão do que foi feito ao invés da ingratidão do que não foi feito. Eu senti o Especiano falando, fala para eles. E eu comecei a honrá-los, comecei a agradecer pelo que meu pai tinha feito, pela curiosidade que ele despertou em mim, pelo legado na área, ele é jornalista, no legado na área de comunicação e tudo mais, a sensibilidade. E comecei a honrar muito a minha mãe, que foi a que mais segurou o chumbo. Comecei a honrá-la e agradecendo. E essa honra foi lavando o meu coração. E é engraçado, porque na honra a Deus ele não descarta também os erros. Honra não é você fingir que o erro não existe, é você honrar acima, além do. Porque se a gente for esperar pessoas perfeitas para honrá-las, a gente está perdido. Vai honrar ninguém. Nós não vamos honrar ninguém. É isso. E aí eu lembro de começar a falar, e foi muito pela fé, porque eu nem sabia onde o Espírito Santo ia me levar, eu comecei a falar assim, e quando vocês não fizeram X ou Y, não estava lá, me senti negligenciada, me senti um peso, me senti não atendida, blá, 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 né? Fui falando as coisas que eu sentia, eu ia falar e eu não sabia o que falar, mas eu falei, mas quando? Aí eu via Jesus entrando na cena, aí eu contava para os meus pais, Jesus, ele veio e ele fez por mim aquilo que vocês não fizeram. então eu libero vocês dessa dívida, porque ele tomou o lugar. E eu via Jesus literalmente assumindo o lugar dos erros que eles não fizeram, em derramar amor, paternidade, conselho, ensino, direção, destino, de forma que eles não fizeram, entrando na cena e sendo o substituto que é Jesus. E eu via uma mesa tipo dessa, bem assim, em que Jesus estava atrás dessa mesa e ele puxava uma matemática com uma calculadora e era como se ele tivesse a dívida dos meus pais e ele rasgava a dívida dos meus pais, porque é isso que Jesus faz, ele rasga a dívida dos pecadores e eles como pecadores são perdoados por Jesus e aquilo que eles não puderam fazer, Jesus fez e faz e fará por mim. E essa experiência foi uma experiência muito marcante para mim na questão de liberar perdão, de viver livre desse fardo, da questão da afundade, isso automaticamente meio que reconfigura você, porque os sintomas eles vão diminuindo, sabe? E essa foi uma experiência bem legal. Enfim, dessa fase nos próximos anos eu vivi a fase que eu escrevi essas canções e veio tudo dessa história. Tem mais história, mas sempre tem. sabe o que eu vejo quando eu ouço ótimos pais e sem pai ou pais muito eu já vi um exemplo não lembro se é o Spurgeon ou se é alguém não é meu que ele diz o seguinte a proposta de Deus para nós da salvação seria mais ou menos assim, você vai sair aqui do Brasil você vai entrar na praia você vai sair do Brasil e você vai nadar até a Europa entendeu? então isso tem que fazer é tipo a lei é isso que tem que fazer entendeu? aí eu vou com os meus pais bons eu sou filho de pastor meu pai e mãe estão lá até hoje lindos, maravilhosos vou pastor não sei o que aí eu vou cara, por quê? porque eu tenho todas as condições nado 30km e morro aí vem alguém orfandade mal pais horríveis e nada 3km e morre a pergunta é quem está mais morto? porque no fim das contas não tem condição nenhuma e não tem condição nenhuma entendeu? e às vezes a gente está invejando poxa, queria nadar 30km e morrer com 30km mas nós vamos tudo ser condenados e aí Jesus vem com o barco dele e pega o que sabe nadar 30 pega o que sabe nadar 3 pega o alta performance e o baixa performance pega, entendeu? nivela todo mundo os estragadinhos e o que o mundo acha que é top e põe tudo no barco e fala se eu não levar vocês não adianta então é a gente entender isso assim aqui olhando a gente se comparando aqui tem um monte de coisa para a gente ficar triste mas olhando o corpo glorificado tudo ressuscitar tudo está com Cristo o fruto isso é incrível eu não me arrependo de novo eu conto todas essas coisas com muita vulnerabilidade porque eu considero e reconheço o fruto tremendo não trocaria eu acho lindo e hoje assim mudando completamente no assunto mas dentro ainda você está lá hoje servindo o Cefanai estava é? encerrou o ciclo? acabei de encerrar quando eu fui lá você estava mudando um pouco de função lá isso então você está só no upper room hoje mas você está assim tempo integral lá agora ou não? você continua servindo os turnos? eu continuo na verdade agora esse semestre esse semestre segundo agora de 2022 tem dois meses que eu encerrei meu período com o Cefanai e eu estava lá cinco anos e meio foi uma jornada ali cinco anos e meio em período de pandemia na verdade é como se fosse três anos e meio que a gente pega esses dois anos ou parece mais tempo exatamente mas foram cinco anos e meio servindo lá um tempo bem considerável para mim especialmente por estar no meu longe principalmente por estar longe do meu país servindo no contexto local ali foi muito bom foi muito enriquecedor o período lá desafiante também muitos aprendizados que eu fui tendo ao longo dos anos lá principalmente por ter assumido algumas posições de liderança lá então você funcionar numa outra cultura já às vezes é um desafio obrigado ainda mais você liderar num outro contexto e lá é meio assim é multicultural então você não pode pegar um paradigma de cultura local você tem que é um americano misturado com a cultura de cada um e a expectativa que cada um tem então me treinou bastante na questão de liderança e tudo mais assumindo a parte de adoração lá enfim e aí desses cinco anos e meio já estava orando ao senhor qual que seria o período de transição e tudo mais desde o final do ano passado eu já vim transicionando da questão de ministrar a adoração porque pela manhã lá eles fazem adoração antes das aulas praticamente todo dia e foi isso que eu fiz nos últimos a capela exatamente a capela que eu assumi então era assim todos os dias passagens de som 6h45 da manhã eu dei muito ralei muito então quando eu encerrei o período em junho agora eu pensei não estou com pressa de assumir um outro full time job eu estou num num gap bom em que eu estou viajando passei 40 dias na Europa agora e aí mais 40 no Brasil eu vi esses dias estava vendo algum seriadinho com a Val lá aí a pessoa perguntava qual que é o seu trabalho aí o cara respondia eu estou between jobs um jeito bonito de falar estou desempregada é exatamente exatamente entre dois trabalhos sim acho que legal e é uma oportunidade também de intencionalmente escolher o que é qual é a próxima fase e também assim né Douglas a gente está tendo essa conversa com Marcos Brunet umas semanas atrás nós nos encontramos para ministrar e ele estava falando me encorajando né existem escolhas que nós fazemos que vão refletir no resultado a longo prazo obviamente né isso é um princípio bem óbvio mas no sentido de que se você está sempre servindo determinada visão ou coisa pode talvez gerar uma falsa segurança ao invés de também se aventurar em construir algo novo algo que o senhor te deu a partir do depósito pessoal é e isso demanda né um risco maior mas também você está plantando mais a longo prazo porque esse meu tempo nos Estados Unidos foi um tempo como eu disse muito rico eu sei que o senhor me levou pra lá eu sei que só ele poderia ter me dado favor na área que eu estava lá coordenando só ele assim mesmo eu me senti muito abençoada assim então eu sei que eu estava onde eu deveria estar mesmo parecendo ser um tempo longo pra ficar fora do Brasil sem ter investido tanto mais né no Brasil mesmo assim eu sei que foi o senhor mas eu também sei que às vezes ele muda as estações e é isso que eu tenho sentido pra esse tempo pra falar não agora vamos vamos trabalhar com outras ferramentas assim sabe então eu tenho sonhado mais com isso que legal é aquilo que o senhor tem pra falar pro Brasil ok muito bom opa é me fala um pouco pra galera você já me falou um pouco quando a gente se encontrou lá na verdade a gente se encontrou no Kansas a gente se encontrou mais lá do que em Dallas é me fala um pouco fala um pouco pra galera sobre a Upper Room porque assim eu tive a oportunidade de ir em três lugares né em Dallas na Battle em Reading né e no Kansas no IHOP o que eu senti do IHOP e da Battle é assim uma parada muito forte que aconteceu de Deus não sei se a gente poderia chamar de um avivamento né e que esses caras souberam sustentá-lo então você vai lá e você percebe os resultados de algo muito poderoso que aconteceu tanto no IHOP quanto na Battle né agora na Upper Room está acontecendo a impressão que você está tipo no olho do furacão do negócio que está acontecendo né então assim foi muito marcante pra gente foi muito a gente participou de duas reuniões tivemos dois almoços com o Michael Miller mas foi muito marcante fala um pouquinho pra galera assim sim o que é a Upper Room sim então engraçado que quando eu fui pra Dallas o Upper Room não estava nesse lugar né de exposição então eu comecei a ir você começou a ir lá atrás é isso na primeira semana ou segunda semana que eu me mudei pra Dallas alguém falou ah tem essa igreja Upper Room eu lembro que algo assim no meu espírito saltou de verdade eu vamos aí eu fui e nunca mais deixei de ir e desde o inicio lá janeiro de 2017 quando me mudei comecei a ir então cinco anos e meio agora então eu peguei bastante a variação das fases diferentes né deles de terem vivido essa exposição mas já era bem especial na verdade mas aqui foi exposto né pro mundo depois mas eles já existem há mais de dez anos né essa exposição aconteceu acho que nos últimos quatro anos é e acho que até 2018 e o lindo lá na verdade é que realmente a sensação é bem essa que você descreveu né se sente no meio do furacão da presença é que na verdade eles tem uma prioridade em ministrar ao senhor é a ênfase de ministrar a ele e quando ele vem as pessoas são ministradas pelo próprio deus então não é aquela ênfase em ministrar pessoas é eles até contam né o michael miller conta quando eles abriram a igreja na verdade abriram assim eles eram uma sala de oração né de oração eles se reuniam nem chamavam de sala de oração eles simplesmente tinham reuniões de oração que eles alugaram uma sala que era uma sala no segundo andar então o proprietário chamava de upper room que é o pé da letra quer dizer né a sala de cima o cara nem cristão é ou seja nem era uma referência ao cenáculo que é a tradução de upper room não é só que eles chamavam de the upper room porque era a sala de cima que eles alugavam pra fazer as reuniões de oração deles olha que loucura e eu acho que muito do DNA deles foi gerado nesse lugar de navegar a presença porque começaram a vir pessoas que amavam a presença e estavam dispostos a caminhar né aquele lugar às vezes incerto de como ser um bom anfitrião da presença navegar juntos com oração com adoração com a parte musical então né aquela coisa daquele bate e volta de líder de oração com adoração e eles geraram o DNA deles dessa forma muito relacional na verdade ainda é assim né a banda principal deles são três irmãos e um primo é mesmo quem são? são os três irmãos Gamboa que é teclado o Oscar no teclado o Gabe no baixo e o Julian na guitarra o Julian você conheceu ele? eu só conhece de ver são queridos demais e o Sebastian na bateria ele é o primo eles todos cresceram juntos é muito relacional muito relacional eu acho que na verdade tem muito a ver com isso porque muitas pessoas se perguntam qual seria o DNA da onde vem o que é esse tempero especial eu acho que é o amor sim na verdade o senhor tem falado muito comigo sobre fé esperança e amor e o maior deles é o amor que é um texto que nós conhecemos muito mas eu acho que se a gente destrinchasse melhor a gente entenderia alguns princípios de forma mais aplicável inclusive né estar lá é navegar e assistir outras pessoas navegando o que torna possível o que eles fazem Douglas eu já tive conversas inúmeras com pessoas de lá ou que estão curiosos a respeito do que acontece lá para entender o que faz deles o que eles são né em relação a serem anfitriões da presença mesmo aquele mover aquela liberdade e tem os dançarinos e tem um espírito de adoração e liberdade no lugar essa sensação de liberdade é uma coisa absurda e tem na verdade um modelo que eles acabaram não usando mais mas que eu amo que ainda é meu favorito e tem também alguns que são desse partido de que amam um modelo antigo lá do Perum que é o Fio inclusive ele me deu o manual e eu traduzi em português só para mim então eu não posso passar ah eu te dei ah eles te deram o manual em inglês é muito bom é excelente o material é muito legal o Fio ele é tipo uma sigla né e F para feito que é fé o de unidade é de encounter que é encontro e L de liberdade liberty e é meio que essa é a espinha dorsal um pouco do que eles fazem que é nós começamos pela fé nós adoramos pela fé não é por sentimento tanto que muitas vezes começa agradecendo né isso é o Thanksgiving só não agradece no final quando fez né só agradece no começo creio que vai fazer né já começa com a postura de fé já começa olhando para ele não para mim fé aí fé unidade que é você entrar em parceria com o que está sendo cantado ou tocado pela fé acho que é um princípio muito forte aprendi muito sobre isso lá é cultura de unidade que na verdade a gente fala unidade unidade é dar um abraço no meu irmão mas não é no contexto da adoração a unidade tem uma linguagem que a gente usa lá tem a escuta ativa e a concordância ativa intencional eu vi que ele usa muito submissão mútua né isso então se as vezes tem três cantores né se aquele achou o rio todo mundo se submete se essa achou o rio todo mundo se o intercessor achou o rio todo mundo nós estamos mutuamente submetidos uns aos outros a fim de estarmos submetidos ao espírito de Deus honrando o que o outro carrega então unidade é nesse sentido sabe de escutar o que o outro porque as vezes a gente sobe né as vezes a gente tá ali não tá nem escutando direito a gente as vezes vai um pouco no automático isso pra se mover na presença do Senhor não existe não existe automático na presença você tem que ter você tem que ter graça você tem que pausar aí o que eu falei né fé, esperança e amor ela você se move na fé então não é por vista não é por sentimento mas é pelo que ele já disse que ele é com um espírito de ousadia né que traz a fé mas a esperança ela contrabalanceia essa ousadia da fé porque nem sempre vai ser faz, faz, faz as vezes vai ser espera esperança navegar a presença com paciência e o amor nesse fator do tipo nós não vemos como órfãos nós não estamos aqui tentando provar nada pra ninguém se nós estamos como órfãos tentando ministrar na presença de Deus não vai ter uma expressão madura porque eu não vou conseguir me submeter e concordar e ser livre livre da opinião das pessoas livre do que o outro está pensando o espírito de orfandade dentro da adoração na verdade é uma das maiores causas de uma expressão distorcida da adoração porque quando nós não somos maduros em amor nós fazemos pra provar algo pra alguém nós fazemos numa mentalidade de falta numa mentalidade de performance o Senhor nos mostra pra fazer algo nós ficamos com medo de incomodar ou então nós queremos incomodar pra provar que nós não estamos e o amor ele não ele não faz pra se provar o amor ele é usado porque ele ama a verdade mas ele não é desonroso então existe uma tensão às vezes ali de usarmos a nossa autoridade como ministros mas também com humildade então assim o Senhor tem falado muito comigo sobre a importância da maturidade em amor até pra redenção do movimento de adoração eu tenho falado bastante sobre essa questão que é a redenção do movimento de adoração no Brasil e no mundo porque tendo a experiência que eu tive nos Estados Unidos aprendi muitas coisas mas eu também fui alarmada a respeito de muitas coisas porque lá é um pouco do futuro um retrato do futuro alguns anos na frente de nós e eu vejo o Senhor lá nos Estados Unidos com toda a beleza do que acontece lá as produções o Senhor já está levantando vozes proféticas na América pra falar voltemos retornemos à essência enquanto aqui até talvez por uma certa inocência em parte e em parte uma astutícia que não vem de Deus copiamos aquilo que nós gostamos e nos espelhamos mas quando nós copiamos a carcaça e não a substância nós estamos fadados a algo que não tem essência que é oca e na adoração isso é muito sério porque a adoração na área musical ela mexe com arte ela mexe com estética ela mexe com sonoridade são coisas que o ser humano responde até biologicamente nós respondemos a beleza de forma até biológica tipo natural nós amamos a beleza nós correspondemos quando algo é bonito é prazeroso só que quando nós apelamos pro fator prazeroso da arte da música como arte sem priorizarmos honrarmos colocarmos acima de tudo a pessoa de Jesus e o prazer da presença dele nós estamos na verdade captando pessoas através da carnalidade delas ao invés da ser de necessidade delas por Deus isso é muito sério eu vi muito isso na cultura americana porque eles são muito bons porque é muita estética sem ética não tem a substância que é um super power americano que pode ser distorcido e quando o inimigo consegue distorcer ele distorce que é a habilidade americana de excelência de tornar algo também reproduzível eles são campeões uma coisa que me impressionava muito lá era você conseguir estar em Dallas em Kansas em Orlando e você se você quiser você vai exatamente no mesmo restaurante vai no mesmo posto de gasolina vai no mesmo mercado e é igual você não sente diferença a não ser clima eles replicam eles sabem franquias isso eles sabem entender a carne humana o que move o ser humano e apela para a carne humana porque de alguma forma a máquina é alimentada por isso só que isso é maquiavérico se você for pensar porque é o que eu entrar que a mentalidade consumista da ganância eu faço e realizo e giro uma máquina para conseguir lucro e crescimento em cima do vício do outro guidador do outro guidador do outro é por isso que foi muito impactado lá principalmente em Dallas e a pergunta que o senhor nos fez é vocês e foi muito isso vocês olhando para a cultura americana olhando até para a cultura australiana por causa da Wilson vocês aprenderam a responder a pergunta como é que faz para as pessoas virem mas essa é a pergunta errada é como é que faz para eu vir então a gente mudar a métrica sabe nossa você viu quantas pessoas tinha no curso do domingo para o senhor aparecer o domingo eu acho que a gente nem deveria estar discutindo esses números o senhor apareceu o domingo exato porque se ele apareceu nós fizemos o culto certo se ele não apareceu e a cidade inteira apareceu e o que Deus me disse no nosso coração é vocês vão morrer como é que você traz a cidade e não me traz vocês não tem condição nenhuma de mudar ninguém entendeu então só traz ele só carro o poço achou a água e aí um spoiler aqui gente eu deixei para falar no final então aqui eu quero ver quem fica até o final que vai vir um dos ministros da Upper Room na Conferência de Zascope ai que legal depois você me conta eu vou falar qual que é é o Joel o Joel vai vir que legal ele vai estar na Conferência de Zascope então aí você que não se inscreveu tá aí muito bom e esse é o diferencial e ele vai vir junto com outro ministro eu não vou contar quem ouve legal pra mim esse é o diferencial deles do Upper Room que é centrado na pessoa do Senhor na pessoa de Jesus tá sentindo na parede né a presença de Deus transformando vidas eu acho que isso muda tudo muda as prioridades às vezes até incomoda pessoas eles não só não priorizam pessoas como às vezes pagam um certo preço de serem tidos como pessoas que não consideraram tanto as pessoas em si no sentido de que por exemplo o prédio lá é um prédio que ele não é grande você foi lá minúsculo minúsculo acho que são seiscentos e poucas pessoas se eu não me engano é e olha lá é pequeno e eles tinham três cultos depois voltaram pra dois tipo assim muita gente não conseguiu ficar porque não tinha espaço você tem que chegar uma hora e meia antes pra sentar na frente uma hora assim pra pegar lugar então muita gente acaba sendo dispensada gera aquele desconforto e eles assim gente a gente não tem uma palavra de Deus pra aumentar o prédio a gente não tá aqui tentando criar uma mega church então assim não só não priorizam pessoas não tô dizendo que não tem amor não é desprezar pessoas não é desprezar é colocar em primeiro lugar nós estamos com outra meta em segundo lugar estão as pessoas ali exato mas a ponto de tipo assim gerar até um desconforto assim do tipo meu e se você não também não tá atrás do que eles tão atrás talvez aquela não seja a sua igreja mas ali eles honram Jesus e se você quiser Jesus vai rolar ali muito bom poxa amiga obrigado imagina foi um prazer foi um prazer amei dessa conversa foi profunda no Brasil obrigado você que ficou aqui com a gente esse tempo aqui foi muito bom espero que você tenha sido ministrado eu queria te pedir uma coisa pega esse link manda pra galera porque assim testemunho testemunho é um negócio muito poderoso então alguém vai ouvir tem uma história parecida situações parecidas vai gerar cura vai abrir a mente vai se identificar então isso é muito importante deixa o comentário aqui se inscreve se não é inscrito aí e curte esse vídeo e também pega tudo a Laura aí pra você tá junto quem sabe a Laura não tá no Brasil aqui mais perto da gente em breve vai ser muito bom obrigado obrigado pelo teu coração sua vulnerabilidade sua coragem de abrir aí várias coisas voltar nesses assuntos que às vezes fazem parte da dor da nossa história mas obrigado por servir a gente com tudo isso amém de nada muito bom Deus abençoe você e não se esqueça você é uma cópia de Jesus valeu On O que José e vai vai vem vai vai vai